Já estamos de volta aqui no Vida e Saúde, no primeiro bloco a gente fala um pouquinho sobre os cuidados que a gente precisa ter com os cuidadores de doses. E agora a gente tá aqui com a Nelly Parra Rubio, ela é estudante de medicina do sétimo ano e também a Lilian Cruz, que é enfermeira aqui da Clínica Adventista Vida Natural. Prazer em ter vocês aqui com a gente, falando sobre assuntos sérios, né gente? Hemorroidas, olha, tem um dado aqui muito interessante que diz o seguinte, não existem dados precisos sobre essa doença no Brasil, mas estima-se que 5 a 12% da população sofre com hemorroidas. Os outros dados mostram, olha aqui, que 50% da população tem ou vai ter a doença, ou alguns sintomas da doença relacionados em algum período da vida. Vamos perguntar primeiro pra Nelly, o que é hemorroidas? Bom, pra gente começar a entender um pouquinho sobre o que é hemorroidas, eu vou explicar um pouquinho da anatomia. O reto é uma parte do intestino que está entre o colo sigmoide e o ano. Esse canal anal, ele está composto de uma mucosa, tecidos musculares e também plexos venosos, que são conjuntos de veias que estão ali pra ajudar a absorver certos tipos de nutrientes e também pra fazer uma espécie de almofada. Bom, como esses plexos venosos se incham e inflamam, é isso que nós chamamos de hemorroida. Existem dois tipos de hemorroida, a interna e a externa. A externa é quando esses plexos venosos estão dentro do canal anal e a externa é quando ela sai. A interna, ela vai causar que sintomas? Sintomas como sangramento, esse sangue ele vai estar não misturado com a matéria fiscal, ele vai ser bem vermelho vivo. E a pessoa geralmente não sente dor. Quando a hemorroida é externa, a pessoa sim, ela sente quando ela vai se higienizar. Incômodo. E quando ela se senta também. Grávidas, é bastante comum terem hemorróidas. Que outro tipo, que outra faixa etária que tá aí no perigo de sofrer também da hemorróida? Outro fator que predispõe a hemorróida é a idade avançada. A partir dos 45, 50 anos, as pessoas têm mais hemorróida. Também existe um fator muito importante, são as pessoas constipadas, que têm prisão de ventre. Exato, essa prisão de ventre produz com que a pessoa tenha que fazer muita força e isso debilita as paredes. A pessoa que toma pouca água, a água ou come poucas fibras, isso é muito importante pra você... Nós conseguimos uma matéria fecal pastosa que seja fácil de eliminar. Que não vai machucar a eliminação. Agora eu quero saber, por que as grávidas têm mais propensão a ter hemorróidas também? As grávidas e os obesos, é mais ou menos a mesma explicação. Há um aumento da pressão do abdômen e isso dificulta o retorno venoso, a circulação do sangue. Aquele sangue fica acumulado ali e acaba dilatando as veias. Certo, então, olha, eu queria saber, agora a Lilian tá aqui, vamos falar um pouquinho com ela, né? Lilian, o que dá pra ser feito primariamente? Antes, quando a pessoa procura o médico, ela percebe que não tá muito legal, é sempre bom procurar o médico pra ele identificar em que estágio que tá e o que deve ser feito. Mas aqui você faz tratamentos naturais também pra esse tipo de problema. Também. Então, as pessoas aqui que vêm com hemorróidas, nós podemos fazer um tratamento que se chama banho de assento ou banho de tronco, que é um dos tratamentos feitos aqui na clínica. Que a pessoa vai, que a gente até demonstrou em outro programa, já, né? A pessoa senta naquela banheira aqui, né? Com o ventre ereto. Pode ser uma bacia, pode ser um recipiente que é água que vai cobrir mais ou menos essa parte do abdômen. Isso, ventre com umbigo, exato. E aqui um pouco das coxas. E os pés vão ficar numa bacia. Aí você fica sentado. Esse banho de assento deve ser feito com água quente ou fria, Lilian? Então, água morna, recomendamos. Água neutra. Você pode fazer com chá de camomila e orégano, que são anti-inflamatórios. Vai ajudar também a desinflamar e tal, a tirar a dor. E você faz 20 minutos esse tratamento. Coloca uma faixinha fria na testa e fica 20 minutos sentado ali. Aí tá terminando com o jato frio. Também você pode fazer, né, em casa, banho de assento a vapor. Que é essa que eu trouxe aqui. Pode ser uma cadeira assim, pode ser uma... Tem que ser furadinha. Isso, tem que ser furadinha. Aí você senta nela, né? E liga... Agora, peraí, você tem um aparelho aí de baixo. Isso, aqui embaixo. É um vaporizador. Se você não tiver em casa o vaporizador, mas algo que dê vapor, né? Uma água bem quente, você deixa ali 15 minutos, né? E essa parte... Com roupa, sem roupa. Sem roupa dessa parte. Domingo pra baixo, sem roupa. Com essa distância aí, Lilian? Não, não tem perigo, porque vai ser... Vapor? Não, vai ser o vapor... Não, vai ser o vapor... Aí você vai cobrir, né? Igual a Nelly vai me cobrir aqui, pra não tá saindo vapor, né? Aí você fica aqui cobridinho. Por quanto tempo, Lilian, esse banho de vapor? 15 minutos, 15 minutos é suficiente. 15 minutos. E aí finaliza como? Só trocar de roupa ou tem que tomar uma ducha fria também? Não, é fria também aqui. Pelo menos aqui embaixo, nessa parte, um jatinho de água fria. Nelly, Lilian, nos casos de, por exemplo, a Nelly citou aqui que algumas pessoas que sofrem de constipação acabam também tendo mais propensão pra ter hemorroidas. No caso do tratamento natural, compensa fazer o uso de algum chá ou algum tipo de alimento que vai ajudar a soltar o intestino? Então, sim, nós recomendamos o quê? Uma dieta rica em fibras. Aquela que o Felipe sempre tá mostrando, né? Aquelas receitas com fibras. Você pode estar assistindo o programa Vida e Saúde, que tem várias receitas que a gente faz na clínica com fibras. Então, alimentos ricos, cereais integrais, frutas frescas e muita água. Tomar muito líquido. Você e a Nelly concordam muito nessa parte. Exato. Muita água. Tem muita gente que fala assim, ah, eu tô precisando, como granola, como pão integral, tal. Mas meu intestino não funciona direito. A primeira pergunta que eu faço é, bebe água. Mas outra coisa também, evitar alimentos condimentados. Ah, essa é uma dica boa. Muito bom. Pimenta, aquelas comidas mexicanas, né, que vão pimenta. Tem que evitar isso. Ketchup, refrigerante, tudo isso vai... Excesso de sal também. Olha só, tudo isso. Então, não é só o que você pode fazer, é o que você precisa também retirar da alimentação, que vai ajudar a melhorar todo esse quadro. Claro. Você já conhece, você conhece pessoas que, de repente, estavam com cirurgia marcada e que vieram aqui fazer tratamento e que, de repente, reverteu o quadro? Esse é um assunto muito delicado, porque as pessoas, normalmente, olha, inclusive os dados aqui que a gente tem não são precisos. Muitas vezes as pessoas têm o problema da hemorroidas e ficam constrangidas, não querem contar pro médico. Mas homens e mulheres sofrem desse problema. Sim. Conhece alguém, Lilian, que de repente reverteu o quadro só fazendo, mudando o estilo de vida? Olha, eu tô pensando aqui, porque tanta gente que vem... Mas a gente não tem tantos casos que vem com esse problema, justamente, que eu acho que realmente não fala pro médico o que tem. Mas faz os tratamentos aqui. A maioria faz banho de tronco, isso vai ajudar nas hemorroidas. A dieta, então, ótima que tem aqui, já vai ajudar. A incentiva a tomar líquido, sempre tá com a garrafinha de água. Mas teve pessoa que já veio aqui e tal, não necessariamente teve que não fazer cirurgia, ela fez. Mas adiou, pelo menos adiou. Isso já temos casos, sim. Vamos falar mais um pouquinho sobre prevenção. O que a gente pode fazer pra evitar o problema? Chegar lá no problema? É isso que eu já comentei com você, né? Uma dieta rica em fibras, você tomar muito líquido. Atividade física ajuda também, né? Com certeza. Atividade física, ela estimula os movimentos intestinais e a digestão em si. Dá pra perceber, a gente sai caminhar um pouquinho, parece que já começa a eliminação de gases, né? A gente consegue ir ao banheiro depois muito melhor. Então, é muito fundamental e importante a atividade física. Eu também tenho umas dicas pra falar pra quem tem casa. Quando será que eu vou procurar um médico? Ótimo. Porque às vezes não sabe, né? Quando que eu vou procurar? Quando vai procurar? Quando sangramento anal for intenso, pode ser acompanhado ou não de fezes. Aí você procura um médico. Por quê? Porque pode ser outra patologia, às vezes confunde. Não precisa ser morroides, pode ser um câncer de reto, por exemplo. Então, sangramento intenso, procura um médico. Sangramento intenso, por mais de uma semana também você vai lá no médico. Então, na verdade, qualquer sinal de sangue a gente precisa ficar alerta já, né? Salícia palpável no ânus também. Aí você procura um médico. Dor, qualquer dor. Quanto mais cedo procurar um médico, melhor. Isso. Dor ou ardor ao evacuar. Outro fator que eu esqueci de mencionar é o fator genético, né? Existem pessoas propensas a ter hemorroida. Elas têm a parede ali do reto mais debilitada. Mas o que eu gostaria de falar assim, interessante, é que geralmente algumas pessoas herdam esse fator. Mas o que todos nós herdamos dos nossos pais, avós, é o nosso estilo de vida, né? Isso são coisas que nós podemos modificar. A genética eu posso modificar? Não posso. Tá fora do meu controle. Tá fora do meu controle. O fazer exercício, ter uma alimentação saudável com fibras, o tomar água, o evitar a obesidade, diminuir de peso, tudo isso eu posso modificar. Agora, você que de repente sofre desse problema, ou conhece alguém que sofre, mas que gosta, que tem um estilo de alimentação um pouquinho mais assim, estimulante, usando pimenta, usando fritura, usando alimentação refinada, que vai dificultar a evacuação, é hora de pôr na balança. O que você quer? Realmente mais qualidade de vida, realmente uma vida sem limitações, porque é morrer das causadoras. Tem gente que não pode sentar, não pode fazer viagens muito longas, e outros problemas tantos, por causa da hemorroidas, e talvez você tenha que abrir mão então dos seus gostos e preferências, e eu tenho boas notícias pra você, se você escolher fazer isso. Depois de um tempo, o seu paladar se readapta aos sabores naturais. Então, não se preocupe se nas primeiras semanas que você deixar a sua pimentinha de lado, se você jogar fora o seu vidro de pimentas, você não sinta o sabor logo de imediato. Com o passar do tempo, o sabor volta, você vai sentir o sabor da salada, você vai sentir o sabor das verduras, das frutas, e aí você vai sim viver uma vida, desfrutar de uma vida com qualidade, tendo prazer também, inclusive, na alimentação. Meninas, obrigada pelos esclarecimentos aqui. Obrigada a você. Deus abençoe vocês, viu? Igualmente. A gente vai ficando por aqui, isso é Vida e Saúde, você que quer conhecer um pouquinho mais do que a gente faz aqui nos programas, pode acessar novotempo.com.br. Você pode acessar também o nosso portal de saúde, novotempo.tv, e você tem acesso a conteúdos exclusivos. Um abraço e até o próximo Vida e Saúde! Música Música Legenda Adriana Zanotto